Olá, gente! Ontem eu iria colocar alguns drones aqui, que eu ia fazer reparo, mas tudo que é drone que foi enviado na semana passada, as pessoas fizeram contato no WhatsApp e não mandaram o nome. Aí imagina só, olha a seguinte situação, e eu sei que eu vou ter que pedir isso várias vezes, então vou pedir só essa vez e vou deixar pra lá. A hora que as pessoas me ligarem, eu ouvi, chegou o meu drone, aí eu vou perguntar quem é você, porque... Imagina só, 15 caixas iguais a essa chegam. Aí eu vou lá, o nome, olha isso aqui, Eric. Eu vou no WhatsApp e digito Eric na pesquisa. Se não apareceu nada, eu tento ver pelo endereço, tento ver pela data de postagem. Aí você imagina, chega 15 drones. E eu tenho que ir um por um e tentar achar quem é o dono. Feia coisa. Eu sempre falo, gente. Não, e não vem com esse papo de... Oi, oi, oi. Por que você não pergunta então? Olha, eu recebo mil mensagens por dia, ô infeliz. Você acha que eu vou ter tempo de olhar essas formalidades? O comum, o normal, é a pessoa começar a mensagem, tipo... Oi, boa tarde, sou o fulano. O quê? Engraçado. O cara falou que era um sino pró. O que é um sino comum? Vamos ver. O gimbal não calibra, tá com erro. O gimbal não arma, não fica pronto. Dá imagem. Nunca caiu. Erro de gimbal. Vamos ver. O que é isso aqui? É, pelo menos esse cara protege o... o cabo, né? Esse cabo estraga só de olhar pra ele. Quem sou eu pra não achar que esse drone vai dar erro de gimbal? Quem sou eu pra não achar que esse drone vai dar erro de gimbal? Não vai arrumar nunca Vamos lá Erro de gimbal Nossa Demorou pouco tempo Erro de gimbal Então Nós vamos começar com a cutucação De cabo no controle remoto Se você Conectou aquele cabo E deu errado O próximo passo É nunca na sua vida Você ficar cutucando e forçando Aquele cabo contra o controle Remoto ou contra o telefone Igual se fazia comumente na década De 90 para poder Carregar aqueles celulares Tijolos Isso de ficar cutucando Socando o cabo para dentro Do controle remoto Faz com que o seu conector USB Vire essa porcaria que está aqui Vai demorar um tempão Até eu conseguir fazer isso aqui funcionar agora Então Parem de dar golpes de Karate No seu controle remoto Usando o cabo OTG Depois de ter conseguido arrumar O Karate que foi dado nesse controle remoto Nós voltamos aqui agora com a imagem O sensor do ângulo do gimbal está errado Blá 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 Vamos ver se dá para ver a minha cara Ah dá para ver a minha cara sim Bom vamos lá né Nós temos que arrumar esse gimbal aqui Não está legal Vamos lá no gimbal ver o que está rolando Sim Aí está ele O erro 0x2000 Tá bom Isso faz as pessoas abrirem o drone Para cutucá-lo E depois queimá-lo O lendário erro 0x200 0x200 é o meu ovo Tá bom Passa amanhã Bom Se o seu drone do nada parar de calibrar o gimbal Não cutuque Não é um fiozinho solto É erro no seu sistema Ou físico Ou estrutural Ou programação Mas é um erro do seu sistema Vamos lá ver como é que ficou Hum Sujeira também viu Sujeira no interior desse drone No final de semana eu fui numa festa Eu poderia ter até escrito Até aproveitar Tava com o cavaquinho Com o banjo lá Eu estou solucionando Eu podia ter Puxado o samba do cutuca É o que as pessoas fazem nos seus drones Para tentar fazer funcionar É mais ou menos assim Cutuca não cutuca Cutuca não cutuca Cutuca não cutuca Cutuca não cutuca Queimou É engraçado Mas é triste Esse aqui Foi simples Porque parece Só parece Que o dono não abriu Para mexer Hum Brilhando Olha Legal Antes de fechar Vamos dar uma última conferida Olha Perigoso Legal Legal E aí É isso aí Agora só falta uma coisa Que a gente fazer calibração Vamos lá E aí Esse drone vai estar pronto Estou fazendo uma calibração rapidinha Calibração é uma arte Tem que fazer da forma mais perfeita possível Há dois vídeos no YouTube Onde eu falo Sobre Calibração Tá Quem tiver alguma dificuldade de calibrar O drone Dê uma olhada Vamos lá O gimbal está sob proteção Na hora que eu fui fazer A calibração Ele desarmou Vamos verificar aqui Como que está o gimbal No erro Erro Zero Quatro Sei lá o que Vamos resetá-lo Volto agora Tá Só mais um instantinho Eu estou reiniciando ele aqui Esses códigos de erro Gente Você pode entrar na internet Pode caçar o que que é Do que que se trata Vai dar ruim Viu Principalmente em se tratando de gimbal É um negócio chato demais Para mexer Vamos lá ver o gimbal agora Agora vamos lá para mais uma Não Droga Vamos lá para mais uma parte Que é a calibração Do gimbal Vamos lá Vamos lá Talvez eu precise resetar de novo Já? Não Ah tá Isso Agora sim Vamos para a última resetada Viu Mas Deixo claro Não se trata de ficar cutucando Tudo tem Já tem gente me ligando Uma hora dessa Não estou acreditando Eu não atendo ligações Vamos esperar ligar a última vez agora E verificamos Se o gimbal dessa vez Ficou Aquilo tudo E mais um pouco Além de foda E matador Era só voltar ali E aí vai estar tudo certo Eu ainda estou com sono Eu começo da manhã Isso Vamos lá ver Vamos lá ver Se ficou Olha Vamos movimentar esse gimbal Onde que é Nossa Está lentão Para caramba A gente pode aumentar Essa velocidade Se não A pessoa que estiver gravando Vai demorar Três horas Para poder Conseguir imagens De qualquer forma O erro foi corrigido Então lembra-se o seguinte Apareceu alguma mensagem de erro Mesmo se você for na internet E procurar O que significa aquele erro O melhor se fazer Não abrir o seu drone Você vai destruir O seu drone em casa Vamos fazer um bind aqui Verificar se o motor Está legal Está Movimentação do gimbal Tudo ok Então esse é o nosso Primeiro drone De hoje Esse foi o drone 164 Bom Então é isso aí O gimbal já está Perfeito Funcionando Legal O drone tem condições De voo Esse foi o nosso erro Até esqueci Mas como eu dizia Mensagens de erro em gimbal Significam três coisas Dano físico Dano físico Arrebentou um carro Dano estrutural Gimbal Pode estar solto É um exemplo Deve ter 5 mil erros estruturais Não vai lá cutucar o gimbal não E um erro de programação Qualquer coisa relacionada Ao sistema De funcionamento Perfeito do gimbal Do sistema de navegação Do processador central E das capacidades Daquele drone Voar Com todos os seus itens De série Em perfeito funcionamento Então beleza Esse foi o nosso Primeiro drone De hoje Um Rubsanzinho E um Rubsanzinho